Bom galera, hoje a gente vai falar aqui sobre o chat de voz que vai estar chegando aí no Roblox Um pouco em breve né, demorou um pouco pra vir, mas tudo indica que vai vir sim Então já aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito Porque vamos chegar a 30 mil inscritos aí A sua missão é como você sabe já, se você já é inscrito, converte dois novos inscritos novos por dia aqui pro canal Ou seja, todo dia a sua missão é converter dois novos inscritos Vamos nessa, vamos rumo aí aos 30 mil inscritos e lembrando que tem uma surpresa quando a gente chegar a 30 mil inscritos Tranquilo? Mas bora lá, vamos discutir aqui sobre o chat de voz Porque ele vai estar chegando muito em breve aí no Roblox Eu espero que seja até mais breve do que a gente vai imaginar, acho que chega aí nesse ano E bom, algumas dúvidas que muita gente se pergunta Provavelmente você vai ter que ser maior de 18 anos E você vai ter que meio que comprovar que você tem 18 anos Não que seja muito difícil de forjar, mas tudo bem né Bom, dizem também que vai ter um limite, basicamente, pra quem não sabe Vai ter uma área específica pra falar sobre numa conversa de voz Eu acredito que não Mas eu tenho total certeza que vai vir um botão de multar na hora do jogo Porque daí você vai poder multar quem você quiser Por mais que eu acho que deva ter alguma opção de multar todos Ou eu acredito que quem for menor de 13 ou de 18 anos não vai conseguir escutar as conversas Pelo menos é isso que eu espero Eu dei uma boa pesquisada recentemente Tentando buscar mais novas respostas Mas, por enquanto, confirmado É só que vai ter o botão de multar o pessoal, né Quem você não quiser ouvir Também falaram sobre um possível domo que vai vir Ou seja, vai dar um cerco E só quem estiver numa área restrita vai estar falando naquele chat O que eu acredito que talvez não faça muito sentido Porque vai ser bem confuso Eu acredito mais na teoria que só quem for de 18 vai conseguir escutar a conversa E que vai ter a opção de multar E eu acredito seriamente Eu acredito seriamente que em jogo de FPS talvez seja necessário E nem é todos os jogos que vai possuir o chat de voz Vai depender se o criador do jogo ou os desenvolvedores vão querer ou não ativar o chat de voz Vai ser como se fosse uma aplicação que fica a opção dos desenvolvedores ativar ou não Ou seja, jogo tipo... Tipo esse jogo que está aparecendo aí na tela pra vocês É necessário ele ter o chat de voz? Não é necessário Então não tem sentido ele ter chat de voz E possivelmente ele não vai ter chat de voz Agora jogo tipo FPS, Counter Blocks ou Phantom Force Que tem o seu time Provavelmente eles poderão ter o chat de voz Se quiserem ativar Claro que também não é confirmado que se tiver eles vão ativar ou não É só uma suposição minha Eu acredito que jogos de FPS Bom, a maioria que for, sei lá, um time contra o outro Vai preferir implantar pra uma melhor comunicação E como você vai ter que provar que vai ter 18 anos Eu acredito que vai ser restrito só pra quem tem 18 anos de escutar a conversa Como vai ficar filtragem pra quem fala palavrão no chat de voz Provavelmente você vai ter que denunciar usando a aba normal que já tem hoje em dia do Roblox Basicamente você dá um ask em denunciar o usuário Mas como você sabe é muito difícil alguém ser banido com isso Poucas pessoas eu vi que foram banidas dessa forma Ou seja, eu acho que é mais fácil você ser banido pelo jogo Você ser banido só da experiência Do que do Roblox inteiro Então é isso por enquanto que a gente sabe Mas essas aí são Eu também tenho algumas teorias Que muitos jogos não vão implementar isso Porque muita pessoa viu como ponto negativo o chat de voz Como muita gente viu como ponto positivo Mas agora a pergunta é E se uma pessoa for menor de 13 anos E tentar falar no chat Sei lá, menor de 13 anos, tem 18 anos e tal Eu não sei se a pessoa vai conseguir reportar Sei lá, pro chat do Roblox Sei lá, reportar menor de 13 anos falando no bate-papo Eu acho que vai ter como reportar Provavelmente sim Mas eu não sei se vai ser, sei lá Garantia que se você for menor de 13 anos e eu ia falando Você vai ser penalizado O que já é muito difícil, né Eu sei que as regras vão continuar funcionando normal As regras vão valer pra todas Você pode ter 35 anos Não te dar o direito de você falar palavrão no Roblox Não dar o direito de você sair xingando os outros E ainda bem que vão implementar a função de multar É a função que tem que ter É obrigatório ter essa função Principalmente por quê? Porque às vezes, vamos supor que não tenha essa parte do domo Ou seja, livre acesso Imagina você ficar escutando lá na gameplay Vai ficar insuportável o pessoal falando toda hora no seu ouvido Ou seja, a função de multar é essencialmente Essencial pra esse jogo Não tem nem brincadeira, é essencial E bom, pra mim o que vai ser mais difícil Vai ser os jogos que tem 100 players mais ou menos Porque imagina você ter que multar um por um Vai ser difícil Vai ser muito difícil Mas eu espero que tenha um botão que mute todo mundo Sei lá, você entrou no jogo, tem a opção de multar todo mundo Você consiga multar todo mundo Se eu acho que é uma boa ou não Eu acredito, eu não tenho uma opinião formada ainda Mas eu dou um parecer mais pro contra Eu não tenho uma opinião formada ainda Eu acho que pode ter os seus pontos positivos Mas também pode ter muitos dos seus negativos Mas se for implementado Ok, em jogos de FPS Talvez seja um benefício e tanto Principalmente pra uma comunicação melhor Mas basicamente é isso É isso que a gente sabe até agora Eu acredito que seja implementado ainda esse ano O Roblox já tá começando a fazer alguns testes e tal Já vazou algumas imagens Que você vai ter que selecionar o seu microfone Mas até o momento a gente não tem nada oficial ainda Até agora não tem nada oficial Que você vai conseguir falar Eu também acredito que quando você for gravar Usando a gravação própria do Roblox É que você pode gravar usando uma própria função do Roblox mesmo Ele aproveita e já salva no seu computador Eu acredito que quando você for gravar Ele tenha áudio Então talvez se você for maior de 18 anos E você for gravar um vídeo usando o próprio gravador do Roblox Provavelmente ele vai ter áudio Eu espero muito que tenha isso Porque às vezes você quer gravar algo rápido Você não tem tempo pra abrir o gravador E daí você clica naquele negócio ali Só que você quer falar algo Mas você não consegue Você tem que gravar o áudio depois Se vir essa função vai ser uma maravilha de maravilhoso Porque essa... Eu lembro quando eu não conseguia rodar um gravador Só que eu conseguia rodar a gravação interna do próprio Roblox O maior problema era não ter o áudio pra você falar Você não conseguir falar Mas provavelmente com chat de voz Você vai estar conseguindo falar Até agora não é nada confirmado Eu espero muito que Quando você grave alguma coisa no Roblox Entre seu áudio se você quiser Vai ser o maior benefício bom Mas é só isso que a gente tem aí Por enquanto Eu acredito que vem ainda esse ano 2021 Se eu acredito que o Roblox vai conseguir filtrar todo mundo Que é maior de 18 anos E que siga as regras bonitinhas Vai ser difícil Vai ser difícil Vai ser difícil Se eu acredito que o Roblox vai conseguir filtrar Eu duvido um pouco Mas a gente só consegue saber se tentarem né Então se vir é isso Se vir eu já vou fazer Tentar mostrar pra vocês o máximo Quando vir eu já vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês novidades Tudo que tem direito Se quando você clicar no botão de gravar Vai vir mesmo um negócio de gravar Bom É basicamente isso É só isso que eu tenho a dizer pra vocês Então Muito obrigado por assistir esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Falou Fui Errou